Olá pessoal, meu nome é Eduardo e hoje estou aqui para esclarecer para vocês de uma maneira simples algumas dúvidas que vêm surgindo em nossos canais de relacionamento. A principal dúvida de hoje que eu venho trazer para vocês é a respeito do X-Nutment. Muitos estão perguntando, esse produto ele engorda? A resposta é muito simples, não. Esse produto ele não engorda, ele não tem nenhuma propriedade que te faça aumentar o peso, aumentar o apetite, inchar, ele é fantástico. Só benefícios. Aproveite o X-Nutment na Dermomanipulações e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato através dos nossos canais, do Facebook, do nosso blog, do Google+, do Twitter ou ainda acesse o www.dermomanipulações.com.br Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!